Você espera. Você não espera. Sabe esse filme da Nova Estrada? Então, eu fiz teste pra participar dele, mas o diretor me tirou da jogada. Poxa, eu poderia ter sido esse lobisomem. Ou então, essa sereia. Voltando essa noiva. Agora, você achou esse filme inesperado de verdade? Inesperado é o que eu aprontei na página da Fiat. Clica aqui pra ver. Rui, 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 rui.